Me sigo do rap aqui ó, dando uma visão aqui ó, de um dos problemas que aconteceu em São Paulo, coisa que eu vi pessoalmente, presenciei e estive lá. Eu vou falar do que eu vi acontecer, ano 70 é referência pra você, no de Tucunha nós ia passear, e a molecada era ligada e ia pra lá, eu vi os porcos cruzando com as forcas, lá no mangueiro o paipunha pra cruzar, muitas pessoas moravam na vulcaina, muitas crianças lá tinha pra brincar, mas veio logo um tal de sindicato, foi só chegando e para nos ferrar, maluco dono que não tinha jeito, ficar no sítio sem ter que registrar, porque senão levava na justiça, perdi a área e tinha que pagar no pau, os proprietários jogaram pelo chão, aquelas casas que tinha pra morar. Nós tinha porto, cavalo e umas galinha, tinha uns bezerro e umas vaca pra criar, plantava milho e feijão sempre de ameia, lá no vajão plantava arroz pra cozinhar, e a professora era uma formosa, e um bezerão que você tinha que ver, e a molecada ficava bem ligada, só na tensão que na matéria era pra ver. O proprietário mandou meu pai embora, e derrubou as casas pra ninguém morar, de lá pra frente foi só uma pedreira, vim pra cidade ter que adaptar, já pela roça não tinha mais as casas, que os fazendeiros deixavam pra morar, esse é o retrato de quem tava na roça, anos 70 só veio pra ferrar. E assim crescia as crianças lá na roça, tinha fartura e muita coisa pra comer, ia na escola sempre de carroça, eram saudáveis e cresciam pra valer, muitos compravam as terras com trabalho, meu pai já tinha uma terra pra comprar, nessa mudança desabou a nossa vida, só de servente tinha tâmpia pra ralar. Nós tinha porto, cavalo e umas galinha, tinha uns bezerro e umas vaca pra criar, plantava milho e feijão sempre de ameia, lá no vajão plantava arroz pra cozinhar, e a professora era uma formosa, e um 2-0 que você tinha que ver, e a molecada ficava bem ligada, só na tensão que é na matéria era pra ver. As propriedades foram abandonadas, nossa saída era ir pra capital, o pessoal lotando, enchendo de favela, não tinha indústria pra gente trabalhar, tô na cidade tô me adaptando, a vida nova eu tenho que aceitar, mora na roça já não tenho mais um jeito, peço a Deus pra seguir e me arrumar. Vim pra Campinas, trampala no Matão, que é um distrito lá de Sumaré, cidade grande, cheia de contraste, de gente chique também tem a ralé, a cidade foi ficando encharcada, e nos barracos muitos vieram pra morar, os moradores do campo do estado, dando lugar só pra cana pra plantar. Nós tinha porco, cavalo e umas galinha, tinha uns bezerro e umas vaca pra criar, plantava milha e feijão sempre de a meia, lá no Vajão plantava arroz pra cozinhar, e a professora era uma formosa, e um roizeirão que você tinha que ver, e a molecada ficava bem ligada, só na tensão que na matéria era pra ver. A esquerda no poder só quer o trono, nem fazer casa com sem teto pra morar, só criar os movimentos de manobra, gerando um monte de cobaia pra usar. Tô vendo lá no morro umas casinha, lá no espigão nós plantava pra colher, milho do grande pra dar pra nossas vaca, cada o bonito você tinha que ver. Muito homicídio aqui tá acontecendo, tem gente até matando pra comer, não tem emprego aqui pra todo mundo, só fé em Deus pra gente sobreviver, levando a vida me vejo na cidade, tantos problemas tão fácil de arrumar, morar na roça sem ter o compromisso de tá na fábrica e cartão para picar. Nós tinha porco, cavalo e umas galinha, tinha uns bezerro e umas vaca pra criar, plantava milho e feijão sempre de ameia, lá no vajão plantava arroz pra cozinhar, e a professora era uma formosa, e um roizeirão que você tinha que ver, e a molecada ficava bem ligada, só na atenção que é na matéria era pra ver. É isso aí irmão, eu sigo do rap e do som.